Ô mãe, olha aqui, chegou a encomenda que eu pedi pra você, tá? Nossa, eu vou ganhar presente. Que legal. Eu vou te mandar a foto. Tenta adivinhar o que é. Ai, Marco, eu espero que seja uma bolsa, porque eu tô precisando. É bolsa? Eu vou te mandar a foto aqui pra você ver. Sim, você acertou, é uma bolsa. Ô, mas você tá pensando que eu vou catar ovo, é? Essa bolsa de galinha? Eu não quero isso, não. Ô, Marcos, tu pega essa bolsa aí e enfia no seu boga, tá? Que eu não quero isso, não. Ô, mãe, lembra que você ia querer uma roupa de estilo? Eu comprei pra você uma roupa bem estilosa. Ô, Marcos, onde que foi que tu foi comprar roupa pra mim, Marcos? Que você nem me leva pra experimentar. Na verdade, eu mandei fazer pra você a roupa. Ah, Marcos, tu não tá fazendo isso, não, né? Manda foto aí, dessa roupa, que eu quero ver. O nome dessa roupa é Espanta Fofoqueiro. Capaz mesmo que eu vou vestir isso aí. Ah, tá brincando comigo, né, Marcos? Sem graça. Não, eu mandei fazer de verdade. Agora você pega e sai com essa roupa com os vizinhos, tudo fofoqueiro da rua, e sai desfilando. Peste. Mas lembra que eu quebrei seu celular, né? Jogando água aquela vez, fazendo vídeo. Agora você não precisa se preocupar que eu peguei e comprei um celular novo pra você. Lançamento. Ufa! Até que enfim, né? Vou ganhar um celular. Ai, espero que seja um dos meus sonhos. É o do seu sonho. Aquele sonho bem antigo que você tinha, eu vou te mandar. Eu comprei até dois, porque tava na promoção, aí um tinha câmera. Ô, Marcos! Tu fica com esse celular pra tu aí? Tá? Porque eu não quero isso, não. Aonde tu arrumou esse celular que nem existe mais esse celular aí? Com esses dois tijolos aí, eu construo uma casa. Tava na promoção. É, dois por cem. Deixa eu chegar em casa que eu vou pegar esse celular e dar uma tijolada no tu. Quais? Mãe, ó, fui lá na sorveteria, já comprei o sorvete que você pediu, tá bom? Aí, quando você chegar em casa, tá na geladeira. Vou mandar foto depois aqui pra você ver. Ai, que bom. Nossa, não vejo a hora de chegar em casa pra tomar um sorvetinho. Ô, Marcos, você comprou ou de flocos ou de chocolate, que é o que eu gosto. Chocolate com creme por dentro. Vou mandar foto pra você ver. E ele é enfiado no palito, tá? É isso aí, ó. Ai, pode deixar quando eu chegar em casa eu vou chupar eles. Ai! Ô, Marcos, isso é sorvete de pica, é? Você tá ficando louco quando tu comprou isso? É só você chupar rápido, porque ele derrete. Quais? Eu fui hoje na casa de ração e tinha um cachorro lá sendo doado. Aí, fiquei com dó dele e peguei. Você inventa mais cachorro que você vai ver o seu, tá? Você viu que eu só te avisei quando eu te pedi permissão? Porque eu fiquei com dó dele. O nome dele eu já dei, é Notri. Notri Dami. Ô, Marcos, eu só te avisei. Eu só te avisei. Tu não cuida de nada. Por que tu quer trazer mais cachorro? Tá ficando louco. Porque é Notri, Marcos. Deixa eu ver a foto. O nome dele é Notri Dami. Porque ele é o Corcunda de Notri Dami. Ó, tu não me entrega esse cachorro pra cá pra casa, não, Marcos. Eu só te avisando. Que cachorro feio, hein, Marcos. Que cachorro feio, hein, Marcos. Obrigado.